Viajando pra Mato Grosso, uma parecida que está... Preparado? Eu te falei pra tirar o chapéu. Onde você vai? O pessoal do... Eu ainda preciso de um pedro. Tempo? Tem muita coisa acontecendo por aqui e esse não é o melhor... Fiquei sabendo que tinha uma celebridade na cidade, mas eu não pensei que ele fosse perder esse tempo pra vir aqui me visitar. Nossa, pai. Vou te enchendo. Desci aqui. Cantei a vida inteira naquele palco e não ganhei nenhum brinque de boas-vindas. Sabe o que que é? É que eu não escuto pop. Ô, Luca, vamos fazer uma com a gente aqui, ué? Parece que todo mundo fica falando que as coisas mudaram. O tempo foi um outro. É em você. Você mudou? Será que eu não posso ter sossego nem no meu dia de folga? Pelo estado do Celeiro, todo dia é dia de folga. Não tá de brincadeira comigo. Para com isso! Sei lá, o bem bom das entrevistas, nos jornais, na televisão. Eu não telefonei a mão nenhuma visita. E cada gole que eu... Você tá louco, babaca? Algum problema aqui? Ela tem a linha branca... Sinto forte no meu irmão todos os dias. É porque eu te amo... A gente tocava junto, agora eu tô tentando terminar a música sozinho. E nessa loucura de dizer que não te quero, tô negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Faz tempo que eu não canto. Só preciso de um empurrãozinho. Sinto falta da mãe, todo dia. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. E ainda você quer viver... Tchau, obstáculo. Pra mim...